Esse é o DJ F7 Só, só toca fuma Boa, boa, se levanta, na pão sua puta Que dois a ficar maluca Olha os amigos que te deixam ceguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa tontinha Pra você ficar maluca Vai! Trefo, 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 trefo Pão sua puta Trefo, 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 trefo Pão sua puta Trefo, 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 trefo Pão sua puta Tá trepando, 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 trepando com sua pula Ela salta por cima gostosa Na sequência do sentido de trepa Trepa, 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 trepa Trefa, 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 trefa Ela salta por cima gostosa Na sequência do serviço trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Pé fã num pé , pã 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 num pé , pão fã numa pã numa puta Olha poi ó Pás se levantando pa u sua puta que do abica maluca Olha os amigo se deixou teguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai Pé fã num pé fã num pé , pã num pã no pã num pé INO trepando com sua puta ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa trepa, 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 trepa trepa, trepa, trepa trepa, 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 trepa trepa, 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 trepa e ai, foi aqui do momento que ele pique, aquelas coisas menores Aquelas coisas, mena!